Olha só, vamos já a reflexão bíblica e hoje uma palavra bem prática sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Quem não compartilhou, compartilha. Vamos à palavra do Senhor. São nove horas, vinte minutos, nove e vinte. O texto que nós estamos lendo esses dias está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. E diz assim a palavra do Senhor. Eu lhe pergunto, você é uma pessoa de oração, um servo de Deus de oração? Você é uma pessoa de oração? Você ora constantemente? Eu sei que esse tema às vezes não é muito atrativo, é o que eu quero dizer, esse tema não é muito atrativo. Até porque parece que todos os nossos problemas vão ser resolvidos através da oração. O pastor prega na igreja e desde pequenininho eu ouço nos púlpitos da igreja que para resolver qualquer problema é ler a Bíblia e orar. Orar a Bíblia, orar a Bíblia, orar e ler a Bíblia. E por ouvirmos tanto isso, a gente fica meio que, não, é orar, 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 orar. E se o pastor só fala de orar e orar, pastor, eu agora vou me tornar uma dirigente de círculo de oração, é pastor Júnior? Eu vou ser um pastor e orar? Eu quero dizer a você que essa palavra não é só para lhe edificar. Olhe para mim aqui. Essa palavra é para mudar a sua vida. Olhe, nós estamos vivendo um momento muito corrido. Estamos em campanha. Os irmãos sabem que eu sou candidato, Clarice, a gente tem 45 dias para fazer campanha. E eu estou aqui, parei, para ministrar a palavra de Deus para você, dizendo que essa palavra muda a sua vida. Eu tenho nenhuma coisa para fazer e eu estou aqui com meu coração tão tranquilo, tão satisfeito, porque eu sei que através dessa palavra que eu vou ministrar hoje, famílias e famílias serão transformadas. Famílias serão transformadas. E olhe para mim, essa transformação vai começar através da sua vida e do seu compromisso com Deus através da oração. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu estou ministrando uma palavra que vai mudar o rumo da sua vida. A oração mudou o rumo da minha vida. Eu acho que alguns irmãos que estão aqui já ouviram. Eu dou o meu testemunho. Houve uma campanha aqui na Rádio Novas de Paz, Desperta Pernambuco. Essa campanha era uma campanha de oração, o dia inteiro de oração. Era aos sábados. Quem escuta a rádio deve lembrar dessa campanha. Eu acho que isso tem alguns anos aí, eu não lembro quantos anos. E aí passava o dia todo de oração e eu digo, meu Deus do céu, como é que tanta coisa para fazer? A gente vai passar o dia todo em orando. Que exagero do pastor Técio e tal. E eu fui para um encontro, para outro e tinha hora que começava a orar. E aquele negócio, aquela agonia, aquele sentimento de que aquilo era um exagero. E eu fui a alguns encontros, depois Deus abriu os meus olhos e me mostrou que só há santificação através da oração. Só há uma vida verdadeira com Deus através da oração. E por isso eu paro hoje aqui para conversar com você, mulher de Deus, homem de Deus. Você mesmo que não é evangélico e passou aí e disse, o que é que esse homem está falando? Olhe para mim em nome de Jesus. Deus está falando com você. Está dizendo, eu quero me aproximar mais de você. Eu quero me revelar a você. É como se Deus estivesse dizendo assim, meu filho, você compreende muito pouco sobre mim. Eu sou o Deus da transformação. Eu sou dono do ouro e da prata. Aleluia. Eu sou o Deus que transforma famílias. Famílias que estão sendo destruídas. Eu transformo em famílias exemplares. Famílias reconstruídas. Famílias sadias. Deus está dizendo, meu filho, chegou a hora. Quando eu era criança, eu falava como criança, agia como criança. Agora eu cresci, já não faço mais coisas de criança. Deus está lhe chamando para um compromisso maior. Orai sem cessar. Já faz dois dias aqui que eu converso sobre esse tema. Se você tiver mais interesse, depois vai lá no meu YouTube que tem as reflexões anteriores. Foram duas. Eu vou avançar aqui porque muitos irmãos acompanharam. E quero aqui, através dessa palavra, falar sobre algumas questões práticas que precisam ser esclarecidas sobre oração. Então, pastor, o senhor vai falar sobre o que? Eu vou falar sobre oração. Você deve se tornar uma pessoa de oração. Mas eu quero lhe mostrar algumas questões que precisam ficar bem esclarecidas a respeito da oração. Na verdade, eu fiz aqui uma anotação com algumas perguntas que chegaram até mim quando eu ministrei alguns estudos sobre oração. Alguns irmãos que também no nosso dia a dia, nos cenáculos, nas igrejas, quando a gente conversa, jovens, pessoas que têm mais idade. E aí eu vou anotando tudinho e procuro uma resposta bíblica para dar essas pessoas. Tá certo? Então, vai ser bem prático. Vai ser uma conversa aqui. E eu queria muito sua atenção. Mas não só a sua atenção. Eu queria a atenção da sua família. E agora você diz, mas pastor, fulano está trabalhando. Não sei, fulano está em outro estado. Dá para compartilhar. Se der, manda para a pessoa. Diz, olha, eu estava assistindo essa live e o pastor falou de família. Eu lembrei de você. Ou um amigo, sei lá. Manda para alguém essa live. Vai ser muito importante, muito importante, essa pessoa ouvir essa mensagem de hoje. Tá certo? Na verdade, algumas dúvidas sobre a oração. Isso vai ser muito edificante. Os irmãos estão ouvindo aí. Está direitinho. Está ouvindo aí o áudio. A gente teve um problema no começo aqui da live e sei lá o que aconteceu aqui e a gente não estava ouvindo. Está todo mundo ouvindo bem? Quem está aí? Está chegando o áudio bom? Diz sim. Está ouvindo? Não está? O Instagram está tudo certinho aí? Está ouvindo? Instagram, Facebook. Um está dizendo que está sem áudio. Está com áudio. Não está. Está ou não está? Vamos lá. Responde aí. Responde aí. Sim, aqui no Instagram. Está ok. Então, vamos lá. Algumas questões práticas que precisam ser esclarecidas sobre a oração. Vamos lá. Algumas pessoas, e aqui é para as pessoas mais recentes na fé, dizem assim, Pastor Júnior, eu não sei orar. Por que algumas pessoas dizem eu não sei orar? Eu vou dar uma resposta aqui muito dura, mas é verdadeira e não vai lhe matar, vai lhe fortalecer. Porque você não sabe orar, guarde o que eu vou lhe dizer, isso é muito forte. Eu estou arrudeando aqui para ver uma melhor forma de falar, mas deixa eu falar aqui em nome de Jesus. Deixa eu falar aqui em nome de Jesus. Olha só. Pastor Júnior, eu não sei orar. Na verdade, você diz que não sabe orar porque você não sabe amar. Há uma ligação direta entre amar e orar. Essa relação que você deve ter com Deus, ela é principalmente através da oração. E a oração, ela é uma relação com Deus através da razão. Razão. Isso quer dizer que para você orar, você tem que pensar e você tem que amar, principalmente amar. A oração, ela não é apenas uma questão de um momento religioso ou um momento em que você para para dedicar um tempo a Deus. A oração, ela fala daquilo que você é para Deus e daquilo que Deus é para você. Então, eu poderia responder de forma bem rápida. Eu não sei orar porque eu não sei amar. Se você não ora, é porque você precisa aprender a amar com Deus. Eu, quando parei e compreendi isso, eu pedi muito perdão a Deus e disse, meu Deus, me ajuda a ser crente de verdade. Me ajuda, Senhor, a ter a essência do Senhor na minha vida. Eu resumo isso e digo o seguinte, se eu crescer em amor, consequentemente eu cresço em oração. E olha que isso é muito especial, porque eu cresço em amor, cresço em oração e olha que coisa, consequentemente eu cresço em santificação. Com isso, eu quero que você desperte que a oração não é só para mim, que é pastor, para fulano, que é, que tem algum cargo na igreja. A oração deve fazer parte da sua rotina. Sem oração, você não pode conhecer a Deus. Sem oração, você não pode conhecer a Deus. Você vai conhecer a Deus só pelo que as pessoas falam. Então, eu não sei orar porque eu não sei amar. Quem entende até aqui diz amém. A gente está se aproximando do nosso momento de oração e eu quero tirar algumas dúvidas aqui. Olha outra dúvida, ou melhor, outras questões sobre a oração bem práticas. Quem aqui, quando vai orar, dá sono? Eu, sou o primeiro. Muitas vezes eu vou orar e me dá sono. Quem ora aqui e dá sono, digita eu. E aí, às vezes, você começa a orar e aquela história lá. Você não sabe se está acordado, se está dormindo. Daqui a pouco você, na oração, diz Deus abençoa Jesus. Jesus abençoa Deus. Às vezes, eu, pastor, também, quando vou orar, dá sono. Eu também. E aqui eu queria, de forma muito prática, lhe dizer o seguinte. Olha só. Uma coisa é você separar um tempo para orar. Outra coisa é você separar um tempo de qualidade para orar. Então, pastor Júnior, me ajude aí. Porque, às vezes, me dá sono. Às vezes, eu durmo orando. E eu não sei o que está acontecendo ali. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que é que está faltando em você? Está faltando reservar um tempo. Um tempo você já reserva. Que dá sono, né? Você está orando. Está faltando um tempo de qualidade. Diga comigo assim. Tempo de qualidade. Então, você precisa encontrar esse tempo onde você está descansado, não está já no fim do dia. Por exemplo. Vou dar um exemplo meu. Eu procuro ter minha rotina de oração durante o dia. Ou melhor, no início do dia. No início do dia. Eu aprendi isso com o pastor Técio. Ele ora sempre de manhã. E qual é o meu objetivo diário? Eu me acordo. Eu tenho uma mania. Eu não sei você. Se você também faz isso, digita aí eu. Só para eu saber. Eu tinha esse costume. Toda vez que eu me acordava, a primeira coisa que eu pegava é do celular. Toda vez. Eu me acordei, celular. Não sei quem é que faz isso também aqui. Digita aí eu. Acordei e pego o celular. Então, eu fiz um propósito com Deus em relação à oração da seguinte maneira. Buscando esse tempo de qualidade. Eu me acordo. Eu me acordo e não olho o celular. Faço a minha higiene pessoal. E vou orar. Não vejo o celular. Não saio do quarto. Faço nada. Não vou comer. Não faço nada. Eu vou orar. Passo o meu período ali de oração. 20, 30 minutos de oração. Aí depois eu vou ver o celular. E depois eu vou comer. Vou fazer outra coisa. Porque eu percebi que se eu não fizesse isso, eu começo logo. Aí vem um monte de coisa para fazer. Cobrança. Isso e aquilo. Se eu quiser daqui a pouco e não dá tempo. Aí vou orar só no final do dia. No final do dia eu estou cansado. Aí fica esse tempo sem qualidade. Então, eu disse a você que era importante e é importante essa mensagem. O dever de orar sempre e nunca desanimar. Ô, pastor Júnior. Então, pastor. O problema do sono, pastor. Não é porque eu não amo a Deus, não, né, pastor. Não. É porque você deixou a oração para depois. Deixou a oração para se der. Deixou a oração para uma brechinha no seu dia. Não pode. Faça isso. Sim, isso me ajudou muito. Muito, muito, muito. Eu me acordo. Se normalmente eu deveria me acordar de seis horas da manhã para cuidar da vida, eu me acordo de cinco e meia. E resolvo. Não pego no celular. Faça a minha oração. Outra coisa também. Deixa eu falar aqui com você também. Outra coisa que eu faço. Aí é cada um. Eu costumo. E aí você faz esse teste. De repente, isso também é uma coisa boa para você. Estou falando de ser uma coisa minha. Eu procuro orar sempre com uma música. Eu boto no YouTube canções para orar, evangélicas. Tem umas músicas que eu deixo tocando bem baixinho. E no meu momento de oração, eu fico tocando lá aquelas músicas. São nove e trinta e sete. E eu quero falar mais só três perguntas bem rapidinho aqui para a gente orar. Vai fazendo seu pedido de oração e vai compartilhando também essa live. Olha só. Outra pergunta também. Isso é importante, viu? Deixa eu falar aqui. É muito importante também essa pergunta. Olha só que pergunta. Eu vou responder. Diz assim a pergunta. É a mesma coisa eu orar durante as minhas atividades e reservar um momento específico para orar? A pessoa está dizendo o seguinte aqui, para você entender. Pastor Júnior, é a mesma coisa eu parar um período dentro do meu quarto, fechar a porta e orar? É a mesma coisa de orar quando eu estou trabalhando, quando eu estou almoçando, quando eu estou no ônibus, no carro? É a mesma coisa? Eu vou responder para você. Eu entendo que não. Não é a mesma coisa. Eu acredito que não. Esse orar sem cessar, ele só tem legitimidade diante de Deus se você reserva um momento a só esconder. Quem entende isso aqui, irmãos? Eu vou repetir aqui para você. Eu entendo que essa oração que você faz em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, ela só é legítima se você tiver o seu momento a sós com Deus. E o que é que acontece? Muitas pessoas não têm um momento a sós com Deus e acham que oram, e realmente oram, porque orar é falar com Deus, mas não têm uma disciplina em oração. Então, eu entendo que isso não é, não é uma coisa, como eu posso dizer, não é o ideal, a palavra é essa. Não é o ideal, biblicamente falando, eu entendo que não é o ideal. Ô, pastor Júnior, então eu vou mudar, pastor. Eu vou reservar agora um tempo a sós com Deus. E aí, no ônibus, eu continuo orando, quando estiver no trabalho, quando estiver no intervalo, quando eu vou conversar, continuar conversando com Deus. Mas esse momento, esse momento, ele é importante, porque é você e Deus. Deus, guarda o que eu vou lhe dizer aqui, tudo que você dá importância e tudo que é importante para você, você investe tempo de qualidade e dinheiro, tudo, tudo, tudo que você acha que é importante. Se você acha que é importante, sua igreja, sua fé, você é um dizimista e você reserva tempo para estar adorando a Deus na sua igreja, porque você entende que aquilo é importante. Se você tem um esporte, sei lá, você gosta de jogar vôlei e você é um atleta aí, quer ser um atleta, né? Clarinha mesmo, está treinando e competindo e quer ser a melhor do mundo e não sei o quê. Pronto, Clarinha aperreia a gente para comprar a melhor bola, investir dinheiro, treinar em várias escolinhas, não é em só uma que ela treina, porque ela acha importante isso. Para ela é importante hoje, para Clarinha jogar vôlei. Estou dando um exemplo assim, bem prático, para você entender. Então, não adianta dizer que você dá importância à oração, se você não tem um tempo de qualidade para a oração. Está certo? E por fim, agora, para a gente orar, são 9h40, também chegou uma pergunta importante aqui. Olha, pastor, adianta eu pedir oração e não orar? Pastor Júnior, adianta eu pedir oração e não orar? Eu acredito que não. Biblicamente, eu acredito que não. Eu acredito que não. E por isso, esse devocionário é tão importante você orar, parar um momento. Então, vamos lá. Pastor, adianta eu pedir oração e não orar? Eu acredito que não. É a mesma coisa você dizer assim, ó. Eu não amo meu filho, mas eu vou pedir a alguém para amar ele. Não sei se dá para você entender essa relação. Veja bem, eu não amo meu filho, mas assim, eu vou pedir a você para amar ele. Isso faz sentido? Não faz sentido. Isso não faz sentido. E a gente tem esse mau costume. Você deve pedir oração. Isso é bíblico. Mas você deve orar. Não adianta estar pedindo oração e não orar. É a mesma coisa de você dizer que não ama seu filho, mas mandar alguém amar ele. Não tem sentido nenhum nesse negócio. Não tem sentido nenhum. Outra coisa também, e a gente vai orar agora. Alguém perguntou aqui. É possível você ter uma vida de oração e viver no pecado? Não. Não é. É possível você ter rotina religiosa. Porque aquele momento de oração que deveria ser um momento tão sublime de você com Deus, Deus e você a sóis, vai se tornar um momento simplesmente religioso. Uma penitência, um negócio para você enganar Deus, eu estou enganando a Deus, eu estou enganando a Deus, eu já cumpri minha tabela. Estou livre hoje de Deus. Mas sua vida está enganando a Deus. Mas sua vida está enganchada no pecado. Eu não estou falando de pecado. Estou vivendo uma vida de pecado. Porque pecado, todo mundo peca. Estou vendo uma vida de pecado. Então, não é possível você viver uma vida de oração e uma vida de pecado. É possível viver uma vida de religiosidade, cumprindo atos religiosos e viver no pecado. É diferente. Então, eu espero em nome de Jesus que essa palavra tenha lhe despertado para esse caminho, o caminho da oração. Orar é amar. Orar é naturalmente entrar pelo caminho da santificação. Se você recebeu essa palavra, digite amém.